Informação ao vivo agora, o Piauí foi o único estado que reduziu o desmatamento no Cerrado. Quem tem as informações pra gente é a nossa repórter Hidria Portela, ao vivo aqui no Telão do Balanço Geral Manhã. Oi Hidria, uma notícia boa, falamos do tempo agora há pouco, as previsões não são tão boas assim, mas o que você tem de informação pra gente? Agora a gente tem informação boa, viu Três? Um bom dia pra você e um bom dia também pra quem está acompanhando o BG Manhã nesse exato momento. É isso mesmo, Três, como você bem informou, o Piauí está, digamos, na contramão desses índices de desmatamento com a redução, olha só gente, bem significativa, de 15% ali na região do Cerrado, aqui do estado do Piauí. A gente fala nesse momento aqui direto do Centro de Educação Ambiental, estamos ao lado do nosso secretário Daniel Oliveira, que vai entrar nesse assunto agora com a gente. Bom, ao que se deve, secretário, essa redução desse desmatamento nessa região, que é tão importante aqui pro nosso estado, não é isso? Exato, exato. Se deve principalmente às ações do governo do estado, ações de fiscalização e monitoramento ambiental. Essas ações implicam numa legalização, digamos assim, das ações do estado e da presença do estado na área ambiental, tornando os empreendedores para buscarem o caminho da legalidade, de modo que a redução do desmatamento ilegal provocada por essas ações de fiscalização impactaram de modo a tornar o Piauí o único estado do Brasil do bioma cerrado a reduzir desmatamento. Então, esse dado é muito significativo, mostrando que o Piauí está na vanguarda da defesa do meio ambiente e também da geração de emprego e renda. Nós estamos tornando aqui o Piauí um exemplo em que é um estado que pode gerar riqueza, pode gerar renda, gerar empregos, com preservação e com sustentabilidade ambiental. Essa é a diretriz do nosso governador Rafael, e é isso que nós estamos fazendo através do nosso eixo de programas estratégicos denominado Eco Piauí. Então, ações que envolvem fiscalização, ações que envolvem a preservação do meio ambiente, distribuição de mudas, cuidado com os animais, nós temos aí o exemplo do castramóvel. Então, são uma série de ações em favor do meio ambiente, em favor da causa animal, em favor da preservação da natureza e também do cuidado com o cerrado, que é o nosso principal bioma, que a gente precisa cuidar cada vez mais da natureza do meio ambiente e preservar o nosso cerrado. Bom, secretário, qual é a penalidade, né, para quem mesmo assim comete esse tipo de crime ambiental? Bom, nós temos dois tipos de penalidades. A penalidade administrativa, que é multa e embargo ambiental, e nós temos também a penalidade, digamos assim, na esfera penal e judicial. Então, todo o desmatamento que é constatado como fora da legalidade, né, ele abre-se um inquérito policial, encaminha-se o processo para o Ministério Público e, posteriormente, para o Poder Judiciário para fim de punição na esfera penal. E, administrativamente, há o embargo da área, impedindo que essa área seja financiada com bancos ou recursos públicos ou até privados, mas não ocorra nenhum tipo de financiamento dentro do sistema bancário e financeiro brasileiro. E, além disso, também multas altíssimas para quem comete desmatamento ilegal. Então, nós precisamos o quê? Desmistificar o tema do desmatamento. O desmatamento, ele pode ocorrer dentro da legalidade e existem as regras ambientais para isso. O que nós queremos é que os empreendedores busquem sempre esse caminho. Buscando esse caminho, estarão preservando o meio ambiente e as regras ambientais, cumprindo as regras ambientais e gerando emprego e renda. Essa é a diretriz do nosso governador, Rafael Fonteles. Tá certo. Agora, secretário, só para encerrar aqui a nossa conversa de hoje no BG Manhã, existem algumas formas de a gente colaborar com o meio ambiente e uma dessas formas é plantando uma árvore. Inclusive, tem algumas mudinhas aqui que estão disponíveis. Olha só, o Marlon Lima, nosso repórter cinegrafista, vai mostrar aqui para você algumas mudinhas. Como é que as pessoas podem ter acesso a essas plantas? Nós distribuímos diariamente, mais de mil mudas aqui, a média diária aqui no Centro de Educação Ambiental, que fica aqui ao lado da Poticabana, em frente ao shopping aqui da cidade, de modo que a gente busca incentivar e convidar cada piauiense a plantar uma árvore, plantar uma muda, preservar o meio ambiente e fazer o seu papel dentro dessa agenda ambiental e da agenda verde que nós estamos implantando aqui no estado do Piauí. Tá certo, a gente quer agradecer então as informações, secretário do meio ambiente aqui do estado do Piauí, Daniel Oliveira, muito obrigada. E agora eu volto com você, Tracy Oliveira. Oi, Idria, muito legal, viu? Amei esse seu vivo. Essa mensagem que o nosso Balanço Geral Manhã também quer passar para os nossos telespectadores. Um excelente dia para você, minha amiga.